Agora, no momento das comissões, nós vamos abordar um tema, no mínimo, bem curioso, mas como o direito é um reflexo da expansão da sociedade, novas formas de entendimento vão aparecendo, tecnologia pode ser bem explicado. Eu estou aqui com o doutor Francisco Campos, doutora Marina, que estão à frente da Comissão de Direito Espacial, e o nome parecer estranho, mas eles têm todo um estudo com relação às questões, limites, que estão no céu, e eu queria que a gente vá fazer um bate-papo aqui para a gente entender e, certamente, no futuro, termos aplicações mais extensas. Doutor Francisco, primeiramente, é um prazer tê-lo aqui, doutora Marina, eu queria saber de vocês o que seria consistir o direito espacial, que nós temos o direito minerário, ferroviário, nós temos essas questões ligadas ao direito espacial. O que consiste? Bom, o direito espacial é um ramo jurídico que regulamenta as atividades espaciais. Então, ele coloca limite para que as atividades sejam desenvolvidas, seja por estados, seja por atores do setor privado, organizações internacionais, para que tudo ocorra em conformidade, para o bem pacífico, e para a gente poder trazer essa tecnologia e aplicar aqui na Terra. Doutora, começou falando, agora eu passo aqui para você. Essa questão da questão espacial, ela é regida pelas organizações internacionais? Quem é que determina quando o espaço de um, quando o espaço de outro, a partir do momento que você não tem mais um limite territorial? Como você tem essa majoração? Certo, nós temos diversos tratados internacionais que lidam com esse tipo de situação e com essas relações. Além disso, nós temos ações que são realizadas pelos estados unilateralmente e com toda a permissão do arcabouço internacional. E nós também temos regras de coexistência mesmo e de limites técnicos que são desenvolvidos por organizações internacionais. Então, dentro desse espaço de múltiplos atores e sujeitos internacionais, os estados e as empresas internacionais coexistem visando sempre a exploração das atividades espaciais. A exploração que, com o passar do tempo, provavelmente vai ser um destino até pelo não sei quanto tempo o planeta Terra pode suportar tanta emissão de gás, tanta poluição. Certamente, as próximas gerações vão se munir dessas legislações, né? A procura do espaço, talvez, né? Com certeza. E, na verdade, nós temos algumas questões que são bem interessantes. As atividades espaciais, elas acabam se revertendo para a sustentabilidade na Terra. Então, para você que acha que existe uma distância tão grande, lembre-se que o seu GPS, lembre-se que toda a questão do tempo, da previsão do tempo, meteorologia, internet, todas têm uma ligação diretamente com as atividades espaciais. Francisco, você me poderia tirar uma dúvida com relação a, por exemplo, um satélite colidir com o outro? Existe aqui uma questão de má colocação, algum efeito que possa ser até do espaço, ter um problema, gera uma idealização, uma restituição. Como que fazem? Como a legislação internacional entende isso para dirimir essas questões? Nesse caso, Sérgio, nós temos uma questão da arbitragem. A arbitragem sendo aplicada, usualmente, por ser especializada, como nós vamos tratar de questões muito sensíveis, de dados tecnológicos, usualmente esse tipo de questão acaba sendo resolvida por meio da arbitragem. Também é possível um acordo amigável entre as partes daquele que causou o dano, com aquele que o dano, com o qual o dano foi causado. E, por exemplo, se esse objeto espacial satélite, por exemplo, reentrar na Terra, nós temos convenções de responsabilidade que lidam diretamente com isso. Então, se eu tenho um objeto espacial causando um dano, por exemplo, no Brasil, haverá responsabilidade dos estados lançadores de indenizar por aquele dano que ocorreu dentro da propriedade brasileira. Isso é com o aumento da tecnologia, exploração e novas tendências. É natural que todos os países tenham satélites, então a produção vai aumentar muito. Coisa que, na outra hora, se você só tinha um satélite russo, um satélite chinês, americano, eu acho que as coberturas todas em torno da Terra são maiores, né? Então, passíveis e acidentes. Então, é importante isso. Eu queria perguntar para a doutora Marina, nós estamos falando aqui de exploração, como que está a questão brasileira com relação à exploração, produção? Eu sei que o Brasil se joga de vez em quando aí, temos aqui bases, né? O Brasil já se colocou, tivemos uma astronauta, hoje que é ministro da ciência, que já foi também, saiu de órbita, foi para o espaço. Como o Brasil está e como que é essa vida útil aí para as pessoas ligadas a essa questão? Só antes de responder, eu queria fazer um adendo que o Francisco colocou, que eu queria mencionar que na nossa comissão a gente tem um membro, que na verdade, eu acredito que é uma das referências do direito espacial no Brasil, que é o professor doutor Olavo Bittencourt Neto, e ele é árbitro da Corte Permanente de Arbitragem, que o Francisco mencionou a arbitragem, e ele é o único árbitro brasileiro que está lá na corte como árbitro e que cuida dessas questões de conflitos envolvendo problemas com direito espacial. Então, desculpe até a minha parte, a ignorância, mas qual é a organização internacional? Qual é o órgão que você tem uma... Esses tratados são regidos por alguma ordem, não é pela ONU, não é por... Da onde sai essa... Então, dentro do direito espacial, a gente tem o Comitê das Nações Unidas para o uso pacífico do espaço, o COPUS. Ele foi criado em meio a um conflito de guerra, um contexto de guerra durante o período da Guerra Fria, logo após a Segunda Guerra Mundial, que foi quando começaram a se desenvolver as tecnologias espaciais. Então, como as atrocidades cometidas na Segunda Guerra Mundial ainda estavam muito latentes na sociedade, as pessoas tinham muitas preocupações de que uma Terceira Guerra Mundial pudesse acontecer. Então, a princípio, quando a Rússia, a antiga União Soviética, desenvolveu o satélite, que foi em órbita terrestre, o Sputnik, eles tiveram essa preocupação do que poderia vir, se poderia utilizar essa tecnologia para fins militares, principalmente por estar dentro de um contexto de conflito entre Estados Unidos, União Soviética. E aí eles foram discutindo o Comitê de Desarmamento das Nações Unidas, o que poderia ser feito. E aí eles tiveram a ideia, decidiram, através de várias deliberações, que eles tiveram criar o Comitê das Nações Unidas para o Espacífico do Espaço. Então, lá a gente tem um subcomitê técnico e um subcomitê jurídico. O subcomitê jurídico discute essas questões relacionadas com legislação, pautas que envolvem regulamentação, e o técnico é mais a parte científica. Então, assim, no seio dessa organização internacional surgiram os tratados, como o Francisco mencionou, a Convenção de Responsabilidade, o Tratado do Espaço Exterior. É, a questão principalmente após a Segunda Guerra Mundial, mas principalmente no final dos 70, começo dos 80, era a chamada Guerra nas Estrelas, não é referência ao filme, não. É, na verdade, a Guerra nas Estrelas era a Guerra Fria, né, e que os americanos e os soviéticos, então soviéticos, eles tinham problemas fortes com relação a isso, e ninguém tinha, todo mundo, olha, lançou um, a semana que vem, ah, vamos lançar o outro. Havia toda uma questão, e depois, é, depois do final até da, da cortina de ferro aí da União Soviética, os problemas ficaram mais claros, né, e hoje estão, principalmente, para expansão, mais comercial hoje, né, e no futuro já se tem uma ideia de, até um turismo. É, quem sabe, um dia. Mas, é, respondendo o que você tinha me perguntado sobre a questão da exploração de recursos espaciais, né, essa parte que agora está super atual, é o assunto do momento no direito espacial, é, como você mencionou, um avanço, né, porque antigamente era mais para fins militares que se utilizava as atividades espaciais, e hoje não, a gente já tem a introdução de novos atores, então, por exemplo, o setor privado, a parte acadêmica, aqui a Universidade Católica de Santos participou de um grupo de governança global que, é, formulou uma regulamentação que vai ser apresentada nesse Comitê das Nações Unidas e Pouso Pacífico do Espaço sobre a exploração de recursos espaciais, então, assim, é o assunto do momento, é, tem vários programas sendo lançados, Artemis Accords da NASA, é, Missão Xengui da China, são das Hayabusa da JAXA, que é a agência espacial japonesa. Eu queria, para finalizar, fazer, na verdade, duas perguntas, e você, cada um, responda, é, o que você acredita, primeiramente, por quê? Esse interesse pelo direito espacial, você como advogado, qual o interesse de ambos no direito espacial, e que, futuramente, como vocês enxergam o direito espacial, uma perspectiva de 10, 15 anos, eu queria que você respondesse essas, essas duas perguntas, que vocês respondessem. É, para o colega advogado que tem interesse em relação a essa área, eu sou, hoje, CLO de uma empresa de nanosatélites, ali é nanosatélites, e a minha atuação é voltada para contratos internacionais, é voltada para análise de direito do trabalho internacional, para o desenvolvimento de startups, melhor, dessas startups, especificamente, e como criar todo um arcabouço jurídico para fazer esse tipo de operação no Brasil. Existem outras empresas já, seja na condição de startups, seja mesmo na condição de empresas jurídicas, empresas privadas que já estejam com essa devida atuação, que vão se expandir para os próximos 10 anos, já que o Brasil vai ter uma possibilidade de expansão plena em relação às atividades espaciais. Isso faz com que o mercado de trabalho para novos advogados, para consultores jurídicos, tanto nacionais quanto a nível internacional, se expanda muito. Entretanto, uma especialização é necessária, então, é preciso ter um conhecimento, domínio, por exemplo, de contratos internacionais, a língua inglesa acaba sendo fundamental para esse tipo de trabalho do advogado, seja santista ou seja a nível nacional. E você, doutora Marina? Bom, eu sou uma superentusiasta de direito espacial, sou apaixonada pelo ramo, e assim como o Francisco mencionou, essa questão da especialização é muito importante, foi a partir dessa porta que eu conheci o direito espacial e que eu estou nele hoje. E como o Francisco mencionou, a gente acaba tendo diversas oportunidades. O ano passado, eu participei de um grupo de governança global com o meu orientador em Luxemburgo. Se tudo der certo, esse ano a gente vai para o Comitê das Nações Unidas, para o COPUS, né? Na ONU. E como ele mencionou, a tecnologia, as coisas estão avançando, a gente precisa se adequar a esse novo contexto. E o direito espacial, por mais que a gente fale, ah, é muito distante da nossa realidade, isso aí não serve para nada, mas não é bem assim. A gente é muito dependente de tecnologia espacial e a gente nem imagina. Então, por exemplo, quando você está usando um GPS, você está utilizando tecnologia espacial. Quando uma pessoa que trabalha com agronegócio está vendo informações meteorológicas, ela está utilizando informação advinda de tecnologia espacial, utilizar a internet, enfim. Então, nós somos muito dependentes, ainda mais assim, nesse contexto de pandemia, Covid, a gente viu o quanto nós precisamos estar nos adequando, fomentando que esse ramo se desenvolva e até mesmo para não gerar conflitos, né? Porque, como a gente mencionou, a tecnologia espacial é dual. para fins militares ou civis. Na verdade, eu queria agradecer a presença de vocês dois e porque, principalmente, elucidaram algo que, para a gente, para todos nós, estávamos distantes. E, alguns anos atrás, quando entrou o marco regulatório da internet, todo mundo via. Quando entrou a questão das startups, todo mundo via com o pé atrás. Então, quando você... Esse dinamismo e a rapidez que o direito está, certamente terá, vocês terão um lugar de acesso ali, porque, realmente, o mundo hoje se move em razão da tecnologia. E a internet, o 5G que está chegando, está demonstrando isso, a conexão e a dependência que o ser humano hoje tem na máquina. Então, questões ligadas às questões tecnológicas, elas vão ser inerentes a toda a sociedade, vão ser parte dela. Então, eu queria agradecer a presença de vocês aqui, convidando as pessoas a participarem da comissão para poder participar de um novo campo, uma nova perspectiva, principalmente para o jovem advogado, uma nova perspectiva de carreira dentro da área jurídica, que é que os dois jovens aqui estão apresentando. Obrigado pela presença.